Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril de 2017. Na semana que antecede o período da Semana Santa, acontece um dos eventos que é tradição, organizado pela Coordenação de Cultura do Governo Municipal de Vazialegre. A Processão do Fogarel está em sua 11ª edição, reunindo grupos de penitentes de Vazialegre e de mais cidades da região. A concentração e saída da procissão acontecem aqui, na Capela de São Vicente de Paulo, uma das mais antigas de Vazialegre. Daqui, os penitentes seguem com suas tochas acesas pelas ruas da cidade, rezando e entoando cânticos de louvores. Estamos aqui com o Dr. Hélio Batista, Coordenador de Cultura, e vamos conversar com ele sobre o fogarel. Dr. Hélio, qual a meta da Secretaria com essa tradição? A meta da Secretaria com essa tradição é revitalizar esse segmento da cultura popular e religiosa, política, social de Vazialegre, dentro da perspectiva dos penitentes. Nós sentimos que eles estão um tanto dispersos, e nós temos a meta e nós temos quase a obrigação de fazer com que um novo trabalho seja feito para angariar todo esse segmento de penitentes. Eu já falei isso na Rádio Cultura de hoje, e tenho uma proposta de fazer um seminário aqui em Vazialegre para nós revitalizar a origem dos penitentes, a origem dos penitentes em Vazialegre, a origem dos penitentes no Cariri, a origem dos penitentes no Ceará, porque é interessante que o povo que vem acompanhar essa procissão saiba o verdadeiro sentido dessa estrutura, desse segmento social dos penitentes. Então a nossa meta é essa, é revitalizar, fazer com que esse segmento siga em frente e faça o melhor que tem em prol da cultura de Vazialegre. E vamos falar agora com o penitente Zé Geraldo sobre a procissão do fogaréu. Zé Geraldo, há quanto tempo o senhor faz parte desse ritual e o que ele representa para o senhor? Rapaz, eu comecei com 13 anos de idade a andar nessa procissão. E ainda hoje venho cumprindo isso aí. É um dever que, um que foi eu que acompanhei meu pai. Meu pai me levava, eu um menininho, e eu fui acompanhando ele. Aí com 13 anos de idade aí eu passei a vestir a camisa de penitente, aí pronto, até hoje. Eu acompanho sempre, novena, terça de penitente, e agora, depois que Zé Geraldo tomou conta, então nós viemos, passemos agora. Só passemos o ano passado que não deu certo, porque teve uma mudança aí e não deu certo, mas ele foi atraído e nós estamos de novo aqui no Rio. Turma de penitente, eu sou representante da turma de penitente do Jatobá. Do sítio Jatobá, que é de Vaz e Alegre? Do Vaz e Alegre, distrito Candezinho. Além de procissões, missas, também novenas? É, missas, também novenas, acompanho tudo. Então tá aí, conversamos com o Zé Geraldo, ele que vai fazer também parte dessa procissão do fogaréu. O que é o Zé Geraldo? Obrigado.